Música Representantes da Comissão de Direitos Humanos da Alerje receberam estudantes de direito da Universidade Estácio de Sá, da unidade de São Gonçalo, para mostrar na prática como funciona o trabalho da comissão. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2020 os processos judiciais relacionados a direitos humanos tiveram um aumento de 243% em todo o Brasil, com demandas sobre assistência social, acesso à saúde, alimentação e moradia. A informação nesse caso é fundamental e eu acho que nesse processo a divulgação do trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerje, através dos meios de comunicação e da própria TV Alerje, é fundamental para que as pessoas tenham esse entendimento, tenham esse reconhecimento e possam também divulgar nos seus espaços de trabalho, nas suas comunidades, em todos os setores que elas frequentam, que existe, que ela tem, é uma pessoa portadora de direito e que ela pode acessar esses direitos e que tem esse canal a partir da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Para o professor de Direito, Marcelo Garcia, é importante os alunos terem essa dinâmica fora de sala de aula e principalmente aprender sobre a defesa dos direitos humanos e da cidadania na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. É muito importante a gente poder propiciar e abrir esses espaços, que são espaços institucionais, que normalmente esses alunos não teriam acesso tão fácil, para que eles possam dialogar com a Comissão de Direitos Humanos, conhecer concretamente como as violações de direitos humanos no Rio de Janeiro acontecem e principalmente como alunos e alunas de direito, com o que eles vão lidar depois de formados, né? Porque, enfim, não se tem tanto contato com violações de direitos humanos dentro do dia a dia desses alunos. Representante da Comissão de Direitos Humanos, Mauro Pereira destacou a importância desse trabalho para assegurar, por meio de políticas públicas, organizações da sociedade civil, instituições do Estado, o acesso da população aos direitos estabelecidos na Constituição. Esse papel que a Comissão desenvolve pela população é o que falta o Estado reconhecer. Essa pessoa que chega na Comissão é porque está faltando lá fora, não ter o seu direito reconhecido, a dignidade da pessoa humana pelo qual é ferida, né? Porque o Estado todos os dias oferece esse direito. Então a Comissão faz esse papel de assistir, de dar acolhimento, de dar aconchego, de dar carinho, de dar assistência aqui para eles. Então quando eles chegam até essa Comissão é porque todas as portas lá fora estão fechadas e encontraram uma porta aberta para eles. Comissão